Bom, bom dia a todos. Vamos começar hoje a nossa primeira aula na disciplina. Primeira aula com conteúdo. E nessas duas primeiras aulas vamos falar sobre erros. Então vamos falar nessas duas primeiras aulas sobre erros, né? Por que erros? Porque qual que é um objetivo dessa matéria de cálculo numérico? Então vocês já tiveram matéria de cálculo, eu acredito também que já tiveram matéria de equações diferenciais ou estão tendo. E nessas matérias geralmente você tinha teoremas muito importantes que garantiam a existência, por exemplo, né? Uma forma bem resumida, garantiam a existência de funções lá. Por exemplo, quando você tem uma função que satisfazia certas propriedades, você sabia que essa função tinha uma primitiva, né? Ou seja, você podia integrar essa função. Só que assim, ele garantia para você que você conseguia fazer isso, que a primitiva existe, que a integral existe, só que não não é dado para você umas fórmulas explícitas de como obter de fato essa integral, tá? Então quando você estudar no cálculo 1 tinha bastante técnica de integração, que a ideia básica era, partindo do ponto que você sabe integrar algumas funções básicas, você pegava algumas funções mais complexas, tentava construir essas funções complexas como operações obtidas por operações algébricas de funções mais simples, na qual você sabia integrar, depois se juntava de alguma forma, tá? Mas isso não é muito difícil se você 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 dá um exemplo de uma função que uma função que vai satisfazer ali os critérios de integração, os critérios de integração, né? De integrabilidade, mas você não vai conseguir de fato obter uma expressão analítica da integral, bem? É bem simples, você consegue, tem exemplos bem simples, não precisa ser muito elaborado, né? Então o que que um dos objetivos dessa disciplina aqui? Tá, tudo bem, a gente não consegue obter uma expressão analítica, né? Da nossa solução, expressão exata, mas muitos dos problemas a gente não precisa saber a expressão analítica, basta saber o valor, por exemplo, de uma função em determinados pontos e mais ainda, a gente não precisa necessariamente saber os valores exatos da função, mas valores que são aproximados, tá? E aí quando eu uso essa palavra aproximado, aí quando você usa a palavra aproximado, já tá embutido pra você que a gente vai precisar de uma certa noção de, a gente vai precisar de uma certa noção de erro, tá? Porque então você vai fazer uma aproximação, tá? Então esses dois, essas duas primeiras aulas estão ligadas a como que você toma em consideração os erros que você comete quando você faz aproximação, tá? Então esse aqui é o conteúdo que veremos hoje. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco de erro. E pra falar de erro, vamos falar num processo básico, que é o processo básico de modelagem. Então pense que você tem um problema, um fenômeno, algum tipo de acontecimento que você quer estudar, tá? Então você tá lá observando o fenômeno e você quer estudar. Estudar no sentido assim de você quer entender melhor o fenômeno e de uma forma, uma forma bem otimizada, você quer entender o fenômeno e além disso você quer, a partir do momento que você entende o fenômeno, você quer ou melhorar ele, melhorar o processo, ou então até você fazer previsões futuras do que pode acontecer, tá? Então lá, você tá estudando... Você tá estudando... Não, um exemplo bem simples assim seria... Você tá lá olhando o comportamento dos preços de ações na bolsa de valores. Então você fica olhando o comportamento, você vê qual que é a variação do preço e o que você quer fazer nesse processo. Você quer entender qual que é a dinâmica do preço das ações de tal forma que você consiga, uma vez que você entende a dinâmica do preço, você conseguir fazer uma previsão no futuro, porque assim você, por exemplo, conseguiria fazer uma operação e ter o lucro nessa operação, tá? Então e... Mas no geral, qual que é o processo básico que quando você tem um problema, se tem um fenômeno, você quer estudar, qual que são as etapas assim, de forma bem resumida que você faz? A primeira, a primeira vem da observação, né? Você tá lá observando o fenômeno, quando você observa o fenômeno, você consegue obter algum tipo de medidas, tá? Então, por exemplo, você tá observando um fenômeno da natureza, você pode cronometrar o tempo, você pode fazer algum tipo de medidas, né? Medidas físicas de comprimento, largura, peso, ou mesmo frequência, ou se você tá estudando algum material lá, você quer estudar a resistência de algum tipo de material, você aplica uma contração nesse material e se aplica uma contração e vê qual que é a deformação em relação à força de contração que você tá aplicando, você vai fazer o quê? Você acaba fazendo algum tipo de medidas, tudo bem? Você pega essas medidas, você vai anotando, vai variando a forma como você faz as medidas, mas você vai obtendo dados, né? Afinal das contas, observar se um processo, você acaba obtendo dados, tá? Então, essa é a primeira parte aqui, né? Do quadradinho do processo de modelagem. Você vai obter dados, você faz medidas, você olha, você olha a variação de temperatura, a medida, cada problema que você estiver trabalhando vai ter medidas diferentes que você vai tomar. Não importa, você vai tomando medidas, você vai obtendo dados, né? Através de observação ou mesmo de medida física. Você vai obter um monte de dados, tudo bem. Você vai lá, pega a pranchetinha, vai variando, vai anotando os dados que você vai obtendo, tudo bem. Então, você vai ter um conjunto de dados ali que você fez a observação. Aí, depois disso, o que você vai fazer? Hoje em dia, é muito improvável você conseguir fazer um processo de análise de dados que você não vai usar o computador, tá? Então, o processo natural é que uma vez que você tem os seus dados brutos, né? Que você obteve fazendo medidas, você vai colocar isso no computador, tá? Você vai passar isso para o computador, tudo bem? Porque aí no computador você vai conseguir olhar melhor, você vai conseguir olhar uma quantidade muito grande de dados, esse tipo de coisa. Então, ela é bem... usar o computador, ainda mais hoje em dia, é uma coisa essencial. Mas uma vez que você foi, pegou os seus dados e colocou no computador, tá lá os seus dados. E aí, o que você faz? Agora sim, com esses dados que você observou, você vai tentar fazer algum tipo de modelagem usando o computador e usando esses dados que você fez as medições. Então, você fez lá, você olhou, viu lá, ah, o modelo linear, o modelo quadrático, tanto faz, né? Você fez algum tipo de hipótese, você modelou, e geralmente, esse tipo de modelagem, eu coloquei aqui de forma resumida nesse terceiro quadradinho aqui, de alguma forma, está relacionado a você fazer algumas operações algébrias, tá? Muitas das vezes, você vai fazer algumas operações algébricas, você vai aproximar algumas funções, você vai fazer algum tipo de operação algébrica que eu estou colocando aqui nesse quadradinho, como se fosse nesse quadradinho. Depois que você fez isso, fez todo esse trabalho, de forma bem resumida, eu estou colocando aqui, você obtém o seu resultado, né? O seu resultado pode ser o quê? Pode ser funções, né, que modelem o seu fenômeno e funções, então, de certa forma, você vai conseguir entender o fenômeno e aí, com isso, como resultado, como você entende o fenômeno, você pode tentar otimizar ele, né, deixar um pouco mais eficiente ou também um resultado seria, bom, você entende o fenômeno, agora que você já entende qual que é o fenômeno em particular, você pode ser que você entenda como que é o processo que gera esses fenômenos, você pode usar isso com uma certa vantagem para tentar obter qual que vai ser o comportamento do seu sistema, né, do seu problema no futuro, tudo bem? Ou devido a algum tipo de condições externas, tá? Isso é o resultado. Legal. Então, essa é, de forma bem resumida, como que seria um processo básico de modelagem, tá? Qual que seria o fluxo. E por que a gente está falando desse fluxo? Porque, assim, em cada uma dessas etapas, você pode cometer erro, tá? Em cada uma dessas etapas, você vai cometer o erro. Então, você pode ter erro nos dados, então, aqui nesse primeiro quadradinho, você pode já começar a ter erros nos dados. Que erros são esses, né? Se vocês observarem, assim, muitos equipamentos de medida, que vocês usam para fazer medidas, medidas físicas, você pode ver que ele tem ali também uma tolerância a erro, né? Então, ele tem, no próprio equipamento, ele já diz para você quais seriam os possíveis erros que você está cometendo nessa medida, tudo bem? Mas, além disso, você pode ter outros tipos de erros, né? Erros no sentido, na obtenção de dados, você pode ter erro no sentido de amostragem ou algum tipo de variabilidade ali nas medidas ou na variabilidade da sua amostra que você está olhando. Então, geralmente, essa parte, essa parte dos erros referentes aqui aos dados, isso aí, geralmente, vocês tratam na... tratam no campo da estatística, tudo bem? Acho que é mais fácil tratar no campo da estatística, inclusive, acho que é uma matéria que vocês têm, né? Então, lá, toda aquela questão de você olhar a amostra, ver o tamanho da amostra, ver a variabilidade da amostra, quando você faz as medidas, né? Você toma as médias, mas as médias, quando você toma as médias, a distribuição da média ali vai estar com algum erro, aí depois você vai ter que olhar também o desvio padrão, e aí, então, toda essa questão do desvio padrão está ligada a erro. As medidas que estão saindo um pouco da média, você pode pensar isso como um tratamento de erro, tá? Bom, mas, então, essa parte de erro nos dados é geralmente tratada nos cursos de estatística. E o que que vamos tratar aqui são os erros relacionados a esse quadradinho aqui e esse quadradinho aqui, tá? Que é um erro na representação dos dados no computador, né? O que que é isso? Você tem lá os seus dados, né? Você fez a anotação lá dos seus dados, aí você passa esses dados no computador. Quando você faz esse processo, aí você já vai ter inerente alguns erros, tudo bem? E esses erros é o erro que eu estou colocando aqui, que são erro na representação dos dados no computador, tá? Não estou falando que na hora de você estar preenchendo lá, estar passando, você cometer um erro de digitação, coisa do tipo. Não, é erro realmente de quando você pega um dado que está, assim, vamos dizer assim, no mundo real, né? Você fez a observação e você coloca no computador, tá? Esse processo, vamos dizer assim, de tradução, né? De um dado que está na nossa linguagem para a linguagem do computador, existe um erro que você comete. Você não, né? Mas o computador acaba cometendo essa passagem, tá? E meio que em decoência disso, você também vai ter o erro aqui nessa terceira caixinha, que são os erros decoentes de operações aritméticas, tá? Então, quando você faz umas operações aritméticas dentro do computador, não é que você está, da hora de você modelar, você fez as continhas, colocou as continhas de forma errada. É no fato que nas operações mesmo, até nas operações básicas, o computador ali aparentemente parece que ele comete erros de cálculo, tudo bem? Então, o que vamos tratar nessas duas aulas é basicamente esses dois erros aqui de baixo, tá? Esse primeiro aqui está mais ligado a questões estatísticas. E, assim, eu entendo que eu coloquei esses dois erros aqui, dei uma explicada, mas parece que está um pouco abstrato, né? Tipo, como assim um erro na representação dos dados e como assim erro decorrente de operações aritméticas, né? E aí, para ficar mais claro o que são esses dois erros aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo na prática. Bom, então, para começar, eu falei para vocês lá na primeira aula que eu ia colocar um material bem básico sobre Python, né? Eu coloquei lá, então, eu coloquei ali o material sobre como que você fazia a instalação, como você fazia a instalação e alguns comandos bem básicos da linguagem Python, tá? Então, assim, ele não tem nem não tem nenhuma uma pretensão de ser alguma coisa bem avançada, tá? Eu só coloquei aqui o básico necessário só para para vocês, para quem quiser, né? Isso é uma coisa importante. Para quem quiser acompanhar assim, de forma adicional alguns exemplos que eu vou mostrar ou quiser trabalhar assim de forma independente, coloquei aqui um pouco da linguagem Python. E, bom, como eu explico bastante aí nos vídeos, uma linguagem seria muito difundida, tá? Então, se você procurar digitar no Google Python, você vai encontrar milhões de materiais à sua disposição, tá? Eu coloquei aqui um básico, né? Que é como você instala no Windows e alguns comandinhos básicos, tá? Então, para quem tiver interesse pode dar uma olhada lá depois. Mas aqui, no exemplo que eu quero mostrar para vocês, eu vou explicar aqui bem básico, então vai ficar bem muito simples, tá? Então, isso aqui é a linguagem de programação do Python, mas não precisa se ater a linguagem de programação. Eu vou explicar aqui e vai ficar bem fácil de entender. Então, onde está piscando o cursor é onde eu posso inserir meus códigos, tá? E o que vai ser interessante aqui, ó? Pensa num ponto, você pode pensar que você é nessa linguagem num certo sentido que eu vou fazer perguntas para o computador e o computador vai responder para mim, tá? E vai responder verdadeiro ou falso. Aí, o que acontece? Eu vou perguntar para ele se duas coisas são iguais, né? Se duas coisas são iguais, se forem iguais ele vai, teoria teria que me responder como verdadeiro e se for falso ele teria que me responder como sendo falso, tá? Por exemplo, vou perguntar para o computador aqui se 5 ele é igual a 2, tá? A maneira que eu faço isso aqui nessa linguagem é assim, eu faço 5 eu dou 2 sinal de igual e 2, tá? O que eu estou perguntando aqui? Estou perguntando para o computador se o 5 é igual a 2 tudo bem? Perguntar bem simples ele tem que responder que é falso aí eu vou executar e ele, ok falou para mim que é falso até aí tudo bem vamos uma outra coisa aqui vou perguntar se 2 vou perguntar se 2 é igual a 1 mais 1 de novo, né? agora é de novo perguntar simples eu estou perguntando se 2 é igual a 1 mais 1 ele vai me responder como true que é verdadeiro tá? bem simples, né? então parece que o computador tá fazendo o que a gente acha que ele tem que fazer tá respondendo de forma correta agora o que é interessante tá? então você tá lá com a linguagem tá programando e eu vou mostrar para vocês um fato que vai ser uma coisa bem estranha que é assim, ó agora eu vou fazer assim vou fazer de novo uma comparação vou fazer uma pergunta para ele mas eu vou fazer uma pergunta assim, ó será que 0.1 mais 0.1 mais 0.1 quanto que dá isso aqui? que dá 0.3 certo? 0.1 mais 0.1 mais 0.1 vai dar 0.3 né? eu vou perguntar para ele se isso aqui é igual a 0.3 né? e bom e aí óbvio, né? 0.1 mais 0.1 mais 0.1 tem que ser igual a 0.3 não tem conversa aqui então ele vai ter que me responder como true é o que a gente espera não é? mas olha que engraçado que vai acontecer ó ele vai responder como falso tá? responder como falso né? e aí qual que por que que ele fez isso? qual que é o o que que aconteceu aqui? tá? então o que que aconteceu aqui? qual que foi que tipo que 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 fenômeno estranho aconteceu um fenômeno estranho qual que é a explicação por trás disso, né? tipo o computador sei lá o computador tá com tá com algum bug travou ou a linguagem de programação tem alguma coisa defeituosa e na verdade o objetivo da aula de hoje é justamente responder isso tudo bem? por que que isso ocorre? então lá no final da aula vocês vão voltar a esse problema e falar ah é por isso que esse problema ocorre tudo bem? e esse problema é justamente aqueles dois dois tópicos que eu tinha colocado aqui ó justamente por causa dessas duas propriedades aqui ó dois erros na verdade tá? que é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje então o objetivo de forma bem resumida assim da aula de hoje é entender por que que esse tipo de coisa ocorre, né? e por que? é bom saber porque sabendo que esse tipo a gente já sabe que esse problema ocorre então agora a gente vai tentar entender o por que que esse problema ocorre entendendo por que que esse problema ocorre a gente vai poder levar esse tipo de erro em consideração quando a gente estiver fazendo uma modelagem de um problema real tudo bem? então o objetivo assim final da aula é vocês lá no final a gente olhar isso aqui e falar ah, é por isso que esse problema ocorre tá? ficar claro por que que isso ocorre tá bom então pra isso o só dando uma adiantada por que que esse tipo de problema ocorre porque existe um problema da nossa comunicação, né? da nossa linguagem da nossa linguagem assim como ser humano e da linguagem que vamos dizer vamos assim dizer de forma bem abreviada da linguagem que o computador usa então tem a nossa linguagem assim que a gente tá falando coloquial e a linguagem que o computador usa quando você faz a tradução de um ponto pra outro podem ocorrer perdas de informação tudo bem? isso vai ficar claro vai ficar bem claro pra isso a gente tem que olhar um pouco de representação de números, né? porque quando eu tô falando de linguagem, né? então é nossa linguagem com a linguagem do computador mas a linguagem tanto essa linguagem que eu tô falando que é a nossa com a conta do computador vai estar ligada a representação de números tudo bem? então vamos o que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma revisão de representação de números de conversão tá? vamos fazer isso agora então, pega o número 3456 ou seja, o 3456 esse número tá na nossa linguagem tá? então pensa na nossa linguagem como sendo a representação dos números no sistema decimal tá? então essa é a nossa linguagem então você tem 3456 como que a nossa linguagem atual a gente não fica direto a gente não fica constantemente falando 3456 na base decimal né? a gente só simplesmente fala 3456 ou de forma até mais simples 3456 mas lembrar lá a representação de números o que que quer dizer esse 3456 né? lembrar lá lá quando lá no quando a gente tava aprendendo a fazer conta né? o que que isso aqui quer dizer? lembra? tinha aquelas coisas de dezenas centenas milhares então o que que o 3456 quer dizer? o que que essa sequência aqui quer dizer? quer dizer o seguinte que é 3 vezes 10 ao cubo mais 4 vezes 10 ao quadrado mais 5 vezes 10 mais 6 vezes 10 elevado a 0 né? o que que quer dizer o seguinte né? era 6 unidades 5 dezenas 4 centenas e 3 milhares né? que era como a gente tinha aprendido como aprendemos a contar lá nos anos iniciais da vida então é isso o 3456 ou seja o 3456 quer dizer isso quer dizer essa operação aqui ó é 3 vezes 10 ao cubo mais 4 vezes 10 ao quadrado mais 5 vezes 10 elevado a 1 mais 6 vezes 10 elevado a 0 tá? 3456 quer dizer isso usando aquelas coisas de unidade dezenas centenas e milhares legal então isso aqui que a gente aprendia né? e só lembrar que o que 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 são esses expoentes você pode pensar assim né? o primeiro elemento primeiro elemento ele tem a posição 0 aí depois eu tenho a posição 1 a posição 2 e a posição 3 né? posição 0 1 2 3 então você tá pegando cada um dos elementos aqui multiplicando por 10 elevado o expoente é a posição do elemento então o 3 tá na posição 3 então você vai levar 3 aí o 4 vai ficar 4 vezes 10 né? que é a base que a gente tá usando que é a base decimal 4 vezes 10 elevado a quem? elevado a posição dele a posição dele é a posição 2 aí o 5 vezes 10 elevado a posição do 5 que é a posição 1 né? que é a posição 1 e o 6 vezes 10 elevado a 0 onde o 6 então tá na posição aqui porque que é 0 porque o 6 tá na posição 0 tá? começando a contar a posição de de 0 1 2 3 4 5 assim por diante tá? e por que que é legal revisar isso? porque assim bom você tá usando aqui o sistema decimal base 10 que é o que a gente usa habitualmente se você quiser representação em outros sistemas numéricos basta trocar o 10 aqui ó por outro número tudo bem? é isso que a gente vai fazer então de um modo geral né? se você pegar um beta em vez de trocar o beta o 10 por um número qualquer tipo chamar de beta e aí você escreve uma sequência assim ó aj aj menos 1 aí 3 pontinho a 1 a 0 e coloco o beta aqui eu digo que essa sequência aqui né? é uma representação de um número x na base beta agora é na base beta se satisfazer cada um desses dígitos que estão aqui cada um dos as eles tem que estar entre o 0 e extremamente menor do que o beta tudo bem? pra todo i pra todo todo o a que tá aqui ó o aj o aj menos 1 o aj menos 2 o a 1 e o a 0 eles tem que estar entre o 0 então tem que ser maior ou igual a 0 e tem que ser estritamente menor do que o beta tá? se você tiver uma sequência de números dessa forma você pode dizer que essa sequência de número é a representação de um número na base beta tudo bem? então por exemplo o 3, 4, 5, 6 como a gente usa habitualmente a gente não fica escrevendo a base dele mas eu poderia escrever o 3, 4, 5, 6 assim ó 3, 4, 5, 6 na base 10 né? é isso que a gente tá fazendo aqui a gente só generalizou trocou o 10 aqui pro elemento beta mas aí pra ser uma representação ainda você tem que satisfazer que cada um dos dígitos tem que estar entre 0 e o beta bom? legal então esse número aqui com essa base beta é uma representação de um número x na base beta mas e aí que número é esse? que número que número essa sequência tá representando? aí como a nossa base de referência é a base decimal eu tô dizendo aqui como é que é que eu faço pra obter esse número na base decimal então você faz a mesma coisa que tá aqui né? então cis é igual o elemento aj multiplicado agora pro beta né? que é a base que a gente tá olhando elevado a j aqui esse j a j é expoente do elemento a que você o expoente não a posição do expoente aj que você tá multiplicando tá? você pode pensar até como índice né? então ó o aj tá no o índice dele é j você vai multiplicar por b elevado ao mesmo índice j tá? aí ó o aj menos um né? então a posição dele se você contar aqui tá na posição j menos um você vai multiplicar por beta elevado a sua posição que é j menos um assim até acabar né? então depois você vai multiplicar por a um multiplicado por beta elevado a um depois você vai pegar mais o a zero multiplicado por beta elevado a sua posição que é zero e aqui na verdade beta elevado a zero vai dar um tudo bem? então isso aqui é uma representação de um número na base beta basta que ele satisfaça isso cada dígito tem que estar entre zero e beta e se você quer pegar essa representação desse número nessa base beta quer olhar na base decimal basta você pegar e fazer essa expressão que tá aqui tudo bem? então é como você converte dessa base beta pra base decimal então alguns exemplos né? então como a gente tinha visto lá no começo 3456 você pode olhar como uma sequência 3, 4, 5, 6 na base decimal 10 que é o nosso número 3456 agora você também pode olhar na base 2 né? que é conhecida como base binária então aqui como que é uma base a base é 2 você só pode ter como dígito o zero e o 1 então você vai ter uma sequência de zeros e uns isso aqui tá uma representação de um número na base binária mas você pode estender isso você pode olhar o número na base 6 então cada um dos dígitos tem que estar entre 0 e estritamente menor do que 6 você olha aqui tá o que? cada número tá entre 0 e 6 agora esse quarto exemplo aqui isso aqui não é representação de um número por quê? porque a base aqui supostamente é o 3 tá? se a base é o 3 o dígito que você pode colocar tem que estar entre o 0 estritamente menor do que o 3 pô, mas aqui você tem um 4 você tem um 6 você tem um 7 você tem um próprio 3 você tem um 4 e tem um 5 tá? então esse aqui é um exemplo de um número que não é representação de número na base 3 tá? legal então isso aqui são representações de números e esse aqui não é legal o que estaremos interessados aqui nessa aula é a base decimal que é o que a gente usa pra fazer nossas operações em diárias e a base binária porque a base binária porque essa é a base que o computador usa que vem uma base binária trabalha em base binária então estamos aqui interessados em base decimal e base binária então base binária quer dizer que a base ali é 2 e eu vou ter número desse tipo vou ter números que são sequências de zeros e uns legal então considera esse número aqui 1, 0 1, 0, 2 na base 2 aí qual que é o valor desse número na base decimal tá? então você terá a representação 1, 0, 1, 0 na base binária que número é esse na base decimal nossa base que a gente está habituado então você está fazendo uma tradução de um número na base binária para um número na base decimal se você olhar a definição o que isso quer dizer? você vai pegar lá 1 multiplicado pela base que é 2 multiplicado pelo expoente onde esse expoente aqui é a posição do número que você está multiplicando então só lembrar que você começa a contar 0, 1, 2, 3 então 1 multiplicado por 2 a posição do 1 aqui é a terceira então você vai colocar 2 ao cubo mais próximo elemento 0 vezes 2 elevado a posição do 0 que é a posição 2 2 ao quadrado mais o 1 vezes 2 elevado a posição do 1 que é a posição 1 mais por final o 0 vezes 2 elevado a posição do 0 que é a posição do 0 tudo bem? então esse número aqui no final das contas é simplesmente o 10 aqui dá 8 aqui vai dar 0 aqui vai dar 2 e aqui vai dar 0 então 8 mais 2 dá 10 então dá 10 então esse número aqui na representação binária 1, 0 1, 0 2 é a representação na base binária do número 10 na base decimal se você quer ser mais preciso então esse número aqui representado na base binária é na verdade esse número aqui na base decimal que é o que a gente conhece como 10 simplesmente como 10 tudo bem? então isso é como a gente converte o número binário na base decimal usando a definição só que o que acontece é que tem um jeito assim um jeito indutivo de a gente fazer um jeito um pouco mais mais esperto de fazer esse tipo de conta por exemplo você poderia aplicar aquela mesma ideia para converter esse número aqui essa representação desse número na base binária para a base decimal você pode fazer aquela então vai ser 1 multiplicado por 10 elevado à posição do 1 mais 0 vezes 10 elevado à posição desse 0 aqui mais 1 vezes 10 elevado à posição desse 1 aqui e assim por diante o que vamos fazer agora vamos desenvolver um algoritmo um meio mais assim interativo de você fazer essa continha de conversão tá então vamos obter um método intuitivo então assim vamos começar só para a ideia ficar clara vamos começar de um exemplo simples suponha que você só tem você tem uma sequência aqui com 4 4 dígitos na base binária isso aqui é só para a gente deixar como exemplo que depois vai ficar mais generalizado vocês vão ver que é uma coisa simples você tem aqui 4 dígitos na base binária por definição o que acontece por definição você quer saber quem é esse elemento na base decimal você simplesmente faz x igual a 3 vezes 2 elevado a 3 que é a posição aqui do a 3 mais a 2 vezes 2 elevado ao quadrado mais a 1 vezes 2 elevado a 1 mais o a 0 a 0 vezes 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 0 dá 1 o que vamos fazer aqui é o seguinte depois vai ficar claro porque a gente está fazendo isso essa parte que está aqui em azul só essa expressão que está aqui em azul está acima do azul o que eles têm em comum cada uma dessas parcelas cada uma dessas parcelas tem o 2 está sendo multiplicado por 2 pelo menos uma vez então aqui você tem um 2 aqui você tem um 2 ao quadrado e aqui você tem um 2 ao cubo então tudo que está aqui entre azul tem um 2 ali sendo multiplicado o que você pode fazer você pode colocar esse 2 aí em evidência tudo bem se você coloca em evidência então vai ficar assim vai ficar 2 vezes o a 3 multiplicado por 2 aqui estava o cubo como você colocou 2 em evidência vai ficar 2 ao quadrado depois o a 2 multiplicado por 2 aqui era o quadrado como você colocou 2 em evidência vai ficar só 2 elevado a 1 que é 2 e depois vai ficar um a 1 a 1 estava sendo só multiplicado por 2 você colocou 2 em evidência então só vai ficar o a 1 tudo bem você só fez isso você só colocou em evidência o 2 tudo bem e o a 0 fica fora porque o a 0 não tinha 2 legal agora você vai de novo você olha essa parcela que está em vermelho aqui dentro de novo tem o 2 aqui o 2 está ao quadrado e aqui tem o 2 você vai fazer o que? coloca de novo esse 2 em evidência então vai ficar 2 vezes esse 2 está acompanhando aqui agora vai ficar 2 vezes abre parênteses a 3 vezes 2 elevado a 1 porque antes era o quadrado mas como você colocou 2 em evidência vai ficar só 2 agora aqui tinha um a 2 vezes 2 então aqui só vai ficar o a 2 aí fecha o parênteses aí o a 1 você não mexeu fechou o a 1 aqui fecha o parênteses dele que a gente já tinha feito anteriormente depois mais o a 0 legal então ficou assim afinal dos contos ficou assim aí o que você vai fazer? para a gente obter esse número x na base decimal aquela expressão lá na base decimal então eu tinha uma sequência de as eu tinha o a 3 o a 2 o a 1 e o a 0 o que você faz? vamos obter uma sequência de b3 b2 b1 e b0 tá? de tal forma que o b0 vamos obter esses b de forma indutiva de tal forma que o b0 seja um número procurado que a gente quer a gente vai fazer assim vamos definir simplesmente você escreve o b3 igual a 3 tudo bem? b3 igual a 3 primeiro esse b3 que é o último elemento ali é sempre igual ao último elemento dos a b3 igual a 3 aí indutivamente você vai fazer assim o b2 que é o próximo b2 vai ser igual a duas vezes o b anterior que é o 3 duas vezes o b3 mais o a2 tá? então o b2 duas vezes o b anterior mais o a2 tá? então o b2 aqui você coloca o a2 aqui e ainda você soma duas vezes o b anterior e o b1 b1 vai ser duas vezes o b anterior que agora é o b2 mais o a1 tá? então tem o b1 aqui aí tem um a1 aqui você vai colocar e depois ainda você soma duas vezes o b anterior que no caso é o b2 tudo bem? por final você segue a formulinha b0 vai ser igual a duas vezes o b anterior que no caso é o b1 mais o a0 tá? então a0 aqui tá a0 aqui o 1 tá aqui tá o 1 aqui o 2 tá aqui o 2 tá aqui e esse outro elemento que você tá colocando é duas vezes o b anterior tudo bem? legal? por que você tá fazendo isso? ó porque essa formulinha de encontrar o b é tudo indutivo né? você define primeiro o b3 igual a 3 depois a sequência é simples né? você pega o b2 e é sempre duas vezes o b anterior mais o a2 e assim sucessivamente tá? isso aqui é uma forma indutiva só que é o seguinte ó o b3 é igual a a3 certo? então o b3 é esse cara que tá aqui tá bom? agora esse aqui ó então o a3 é igual a b3 então você tá fazendo assim ó nesse primeiro parênteses você tá fazendo b3 vezes 2 mais a2 então ó duas vezes b3 mais a2 quem é isso aqui? é isso aqui tá? então o que tá aqui em cima no primeiro parênteses é o que? é simplesmente o b2 né? o a3 vezes 2 mais a2 é simplesmente o b2 tudo bem? agora bom se o azul é o b2 o que você tá fazendo aqui no vermelho é assim você tá fazendo você tá fazendo duas vezes o azul o azul é o b2 então duas vezes b2 mais a1 bom mas duas vezes o b2 mais a1 quem é? é isso daqui é o b1 né? b1 por fim se o vermelho é o b1 então você tá fazendo no final duas vezes o b1 que é o vermelho né? mais o a0 mas duas vezes b1 mais a0 quem é? então quem é essa última parte aqui né? parte final é simplesmente o b0 tudo bem? então quem é o b0 na verdade? o x que a gente tá procurando que é o número decimal é simplesmente o b0 tudo bem? então você vê que é um processo aqui indutivo né? você conseguiria fazer de forma algoritma né? através de regra e por final quando você chegar no último elemento do b que é o b0 o b0 é justamente o número que a gente tava procurando tudo bem? ficou claro? tá aí e olhando essa formulinha aqui né? fica fácil pra você generalizar isso né? a gente fez só por causa de 4 mas se você tiver uma expressão em binário qualquer então a j a j menos 1 a 1 a 0 você vai fazer o que? você primeiro faz o bj igual a j aí depois você vai fazer o bj menos 1 igual a duas vezes o b anterior que é o bj mais o aj menos 1 você vai fazendo assim sucessivamente até chegar no b0 o b0 vai ser igual a duas vezes b1 mais o a 0 tudo bem? então é assim que a gente faz pra fazer uma conversão de um número binário para um número decimal isso aqui tem um exemplo vamos fazer esse exemplo aqui então você tem o 1, 0, 0 1, 1 na base binária aí você quer saber quem é esse número na base decimal então você faz então aqui eu vou ter 1, 0, 1 2, 3, 4 então eu vou começar pelo b4 porque eu tenho 0, a0, a1, a2, a3 e a4 então eu começo pelo b4 b4 é o a4 se você escrever então eu tenho o a4, o a3, o a2, o a1 e o a0 então o a4 é 1 então o a4 é 1 o b4 então b4 é igual a a4 que é 1 o b3 é quem? é duas vezes o b anterior que é o b4 mais o a3 certo? então duas vezes o b4 o b4 é 1 então aqui vai ficar 2 mais quem é o a3? o a3 é 0 então aqui vai dar só 2 aí é o seguinte b4, b3 agora vamos para o b2 b2 é quem? é duas vezes o b anterior que é o b3 mais o a2 então aqui vai dar duas vezes o b3 b3 deu quanto? deu 2 então duas vezes 2 mais o a2 quem é o a2? é 0 então aqui vai dar 4 agora é o seguinte agora eu vou para o b1 b1 é quem? é duas vezes o b anterior que é o b2 mais o a1 então vai dar duas vezes b2 que deu 4 duas vezes 4 mais o a1 que é agora o a1 é 1 então aqui vai dar duas vezes 4 8 mais 1 vai dar o 9 por final b0 que agora eu sei que o b0 é o número que a gente quer vai ser duas vezes o b1 mais o a0 então isso aqui vai ser igual a duas vezes o b1 b1 deu 9 mais o a0 que é 1 então aqui vai dar 2,9,18 mais 1,19 tá? então pro final o número que a gente quer é o 19 tudo bem? então b0 é o 19 então essa expressão aqui de número decimal é nada mais do que o número 19 na base desculpa esse número aqui na base binária né? essa representação desse número na base binária é a representação do número 19 na base decimal tudo bem? então deixa tem mais um aqui eu vou deixar como exercício tem um procedimento pra você resolver isso aí é análogo ao que a gente fez no exemplo anterior tá? bom, legal então a gente já sabe como que converte um número de binário pra decimal tá? como é que a gente faz o caminho inverso? como é que a gente então traduz o número de decimal para binário tá? então dado o número na base decimal como é que você obtém aquela sequência de zeros e de uns que é a representação desse número na base binária então vamos olhar um exemplo né? você tem esse número número 9 tá? aqui tá eu coloquei o 9 e 10 pra ficar bem claro mas é é o número 9 como é que a gente obtém a representação do número 9 na base binária tá? o que eu sei? eu sei que você tem você tem que contar ali uma sequência né? de aj aj-1 de a1 até a0 na base 2 tal que essa sequência aqui seja uma sequência de zeros e uns tá? e você tem que determinar quem são zeros e uns quando vai aparecer o zero e quando vai aparecer o 1 né? só que uma vez que aqui eu escrevi só a expressão genérica da sequência mas se você conseguir encontrar o aj aj-1 a1 e a0 ele tem que satisfazer alguma relação que é a relação com 9 então se você encontrar a representação essa sequência na base binária quando você converter essa sequência da binária pra decimal que é fazendo essa continha tem que dar o 9 tá? pra dizer que essa sequência realmente é a sequência que representa o número 9 na base binária então se você pegar o aj multiplicar por 2 elevado a j pegar o aj-1 elevado a 2 elevado a j-1 fazer isso até o a1 vezes 2 mais o a0 essa soma aqui tem que dar 9 porque é isso que você quer legal é tudo bem? tá então tem que ser satisfeito essa igualdade e de novo a gente olha assim cada uma dessas parcelas que tá aqui ó cada uma dessa parcela dessa cada uma dessa componente aqui tá em azul o que eles têm em comum? o que eles têm em comum é que cada uma dessas parcelas tá sendo multiplicado por 2 pelo menos por 2 tá? então aqui tem um a1 vezes 2 aqui teria o a2 vezes 2 ao quadrado aqui tem um 2 elevado a j-1 aqui tem um 2 elevado a j tá? o que você faz então? você simplesmente coloca em evidência esse 2 tá? legal por que você fez isso? porque assim o que apareceu aqui agora é assim você tem o 9 escrito como duas vezes alguma coisa tá? algum inteiro aí duas vezes algum inteiro mais esse a0 aqui só que esse a0 lembra esse a0 é um um número que ou ele pode ser 0 ou ele pode ser 1 tudo bem? então tá com cara do que? isso aqui na verdade é a divisão de 2 a divisão de 9 por 2 mais a sobra né? a sobra da divisão tudo bem? se você agora se você olhar o 9 você pode escrever como duas vezes 4 mais 1 né? e 2 vezes 4 dá 8 mais 1 dá 9 bom se o 9 você pode escrever assim também pode escrever assim então o que você obtém aqui? que o a0 tem que ser igual a 1 certo? então que legal você tinha uma expressão aqui a gente já sabe agora quem é o a0 o a0 vai ter que ser igual a 1 certo? tá? e além disso o que você está obtendo também? que tudo que está aqui entre parênteses ó tudo isso aqui que está entre parênteses tem que ser igual a 4 certo? né? porque ó se esse 9 é igual a esse 9 aqui esse 2 tem que ser igual a esse 2 que está aqui então tudo que está aqui entre parênteses tem que ser igual a 4 e o a0 vai ter que ser igual a 1 tudo bem? então o que você está obtendo é que o a0 tem que ser igual a 1 e além disso que o 4 tem que ser o que está aqui dentro do parênteses porque isso é legal porque essa expressão aqui de baixo bom o a0 já determinamos é 1 acabou mas o legal é que essa parte que está aqui essa igualdade está aqui embaixo ele é bom que ela sobrou e ficou essa parte porque aí com essa parte a gente consegue determinar quem são os outros a's tá? porque aí o que você vai fazer você vai aplicar a mesma ideia ó essa expressão que está aqui ó até antes de chegar no a1 de novo o que isso tem em comum estão sendo multiplicados por 2 tá? então ó lá a gente que o a0 é 1 e o 4 é isso mas essa parcela que está aqui ó até antes de chegar no a1 então até o a2 está sendo multiplicado tudo por 2 você coloca em evidência então 4 vai ser 2 vezes alguma coisa né? colocou 2 em evidência mais o a1 tá? e aí de novo a mesma ideia né? como você consegue escrever o 4 como 2 vezes 2 mais 0 então agora você sabe que o a1 tem que ser igual a 0 e a parte que sobra que essa parte aqui tem que ser igual a 2 tá? né? porque o 4 aqui é igual a 4 2 aqui está igual a 2 então essa parte em azul tem que ser igual também a 2 aqui e a parte em vermelho que é o a1 tem que ser igual a parte em vermelho que está aqui que é o 0 tá? então você continua então o a1 é igual a 0 então legal a gente já sabe quem é o a0 agora a gente já sabe quem é o a1 tudo bem? e além disso eu posso continuar porque agora como eu fiz né? que esse 2 aqui tem que ser igual a isso daqui então eu vou ter essa igualdade aqui e isso vai me permitir achar os outros elementos tá? então 2 é igual a isso de novo você vai colocar ali em evidência vai sobrar aqui o a2 né? sempre o importante é o que sobra só que o 2 você consegue escrever como 2 vezes 1 mais 0 então o que você está obtendo aqui que o a2 é 0 e além disso que essa parte inteira aqui ó é igual a 1 tá? então o a2 é 0 e você vai ter que o 1 tem que ser igual a essa expressão aqui de novo agora a gente já tem o a2 temos o a0 temos o a1 e temos o a2 por final o 1 você só pode escrever como 2 vezes 0 mais 1 então você vai obter que o a3 tem que ser igual a 1 e aí acabou acabou tudo bem? então a gente tem o a0 tem o a1 o a2 e o a3 aqui não dá mais para continuar porque agora a divisão ficou já como sendo igual a 2 vezes 0 mais 1 então você obtém que a expressão vai ser o o a0 que é 1 o a1 que é 0 o a2 que é 0 e o a3 que é 1 tudo bem? então o 9 a representação do 9 na base binária é a sequência 1 001 tudo bem? tá então esse desenvolvimento que a gente fez só para deixar bem claro qual que é a ideia para você obter a sequência na forma binária então de uma forma bem assim rápida como é que se faz para obter a representação de um número na base binária na base decimal para a base binária então usando a ideia só que a ideia de forma assim mais resumida você faz assim é o 12 vamos converter o 12 para a base binária então 12 você consegue escrever como 2 vezes 6 mais 0 tudo bem? legal? então quem é o resto da divisão aqui? o 0 0 é o a0 tá? a0 é 0 porque é o resto da divisão aí depois você vai pegar o resultado da divisão por 2 que é o 6 parte inteira 6 você consegue escrever estou fazendo aqui 6 você consegue escrever como 2 vezes 3 mais 0 sobrou quem? o 0 então o a1 é 0 agora você pega o 3 3 você escreve como 2 vezes 1 mais 1 então o resto da divisão é 1 logo o a2 é 1 tudo bem? sempre o resto esse resto aqui esse resto esse resto esse elemento está dando a sequência na verdade bom agora sobrou 1 o único jeito de você escrever 1 é sendo 2 vezes 0 mais 1 quando você chegou aqui no 0 aí você para então o resto da divisão é 1 então o a3 é 1 e acabou porque esse elemento aqui ficou 0 aí você para qual que é a sua sequência então a sua sequência é assim vai ser o 1 1 0 0 sempre de baixo para cima vai ser o 1 1 0 0 então 1 1 0 0 tudo bem? então essa é a representação na base representação do 12 na base binária legal e é bom que você consegue escrever um algoritmo pega um número n qualquer na base na base decimal n é um número qualquer você quer escrever na base binária você quer encontrar a sua sequência de zeros e uns que é a representação dele na base binária qualquer algoritmo faz o primeiro n 0 igual a n aí o que você faz depois? você escreve decompõe esse o n como duas vezes um q mais o pi quem é o pi? o pi é o resto da divisão você pega o n faz a divisão por 2 então vai ser duas vezes o qi que é o resultado da divisão resultado inteiro mais a sobra que é o pi você vai fazer o ai que é o elemento que está ali na sequência como sendo o pi aí se esse elemento que foi igual a 0 igual que a gente viu no caso anterior você parou caso contrário você faz o ni mais 1 igual a qi que é a divisão a parte inteira da divisão você vai e volta para o passo 2 você vai repetindo até chegar a um ponto em que esse qi aqui é igual a 0 tudo bem? então esse é um algoritmo um pseudo-algoritmo que você poderia escrever até um código qualquer linguagem de programação para fazer uma conversão como é que se faz a conversão uma calculadora de conversão de base binária de base decimal para base binária então legal aquele algoritmo que vimos anteriormente como a gente viu a conversão de um número decimal para binária a gente estava ali convertendo o número inteiro então o número inteiro decimal para base binária como é que fica a conversão de números no intervalo 0,1 por exemplo como é que faz para converter esse número aqui como é que eu faço para converter esse número que está na base binária para base esse número que está na base decimal como é que eu faço para converter isso aqui para o número para a representação dele na base binária então como é que seria a representação então se você pegar o número por exemplo aqui eu estou pegando x igual a 0.125 então isso aqui o número está na base decimal na base decimal e como é que vai ser a representação na base binária a representação na base binária é assim você vai escrever de novo vai ser uma sequência de 0 e de 1 só que o primeiro dígito aqui vai ser um 0 e aí você coloca um ponto tudo bem vai ser 0 ponto aí como é que como é que fica a sequência para lá então a sequência para lá o índice vai crescendo então vai ser 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 até 1AJ e assim por diante tudo bem então vai ser 0 então o padrão vai ser 0 ponto aí vai ter a sequência de 0 e de 1 só a posição que aqui ele começa quando você vai para cá a posição começa a crescer então aqui a posição número 1 a posição número 2 aqui vai ter a posição número 3 aqui vai ter a posição número 4 e assim sucessivamente está legal então a representação vai ser assim e como é que você converte dessa representação binária para essa representação decimal a continha que você faz é uma coisa parecida com números inteiros só que você vai elevar o expoente negativo então o seu 0 125 vai ter que ser igual então o 0 você esquece aqui então vai ser o A1 o A1 você coloca aqui você vai multiplicar por 2 2 é a base binária só que no expoente agora você vai como está depois do ponto você coloca a posição dele só que negativo então a posição dele é A1 você vai colocar aqui menos 1 aí mais A2 vezes 2 a posição do A2 aqui é a posição 2 você vai elevar o expoente aqui 2 elevado a menos 2 tudo bem? então todo mundo que está para cá do ponto você leva o expoente negativo e como a gente estava fazendo anteriormente quem está para cá do ponto você leva o expoente positivo tudo bem? então o que está fazendo a diferença aqui é justamente esse ponto que a gente colocou aqui na representação tá? é a mesma coisa que ocorre no caso decimal tá? nenhuma coisa tá? é... tudo bem? tá? então se se essa aqui é a representação na base binária tem que satisfazer essa igualdade então 0.22 tem que ser igual a 1 vezes 2 elevado a menos 1 mais A2 vezes 2 elevado a menos 2 mais AJ multiplicado 2 elevado a menos J né? e assim sucessivamente tá? legal? de novo né? como é que a gente vai obter quem é o A1 quem é o A2 quem é o A3 quem é o AJ a gente obtendo essa igualdade aqui tá? porque se ele tem que satisfazer isso aí o que você faz? qual que é a regra que a gente usa? então tem que satisfazer essa igualdade o que você faz é o seguinte ó você multiplica os dois lados da igualdade por 2 tudo bem? se você multiplicar os dois lados aqui por 2 0.125 vai virar 0.25 tudo bem? por que você fez isso? porque aqui ó tá vendo que tá A1 vezes 2 elevado a menos 1 se você multiplicar esse cara aqui por 2 o que vai sobrar é só o A1 tá? só vai sobrar o A1 aqui vai ficar o A2 multiplicado por 2 elevado aqui tava menos 2 se multiplicar por 2 vai ficar 2 elevado a menos 1 mais a J multiplicado por 2 elevado a menos J mais 1 tá? mas o interessante é o A1 o A1 ficou aqui sozinho ele não tá sendo multiplicado por 2 e ele tá sozinho aqui e por que que isso é legal? porque o A1 lembra ele é um dígito na base binária ele tem que ser 0 ou 1 se ele for 0 ou 1 o que que o A1 que tá representando nessa nesse todo nesse lado aqui da igualdade o A1 é a parte inteira né? porque tá vendo esse pedacinho que vai sobrar aqui ó dessa parcela isso aqui é a parte vamos dizer assim fracionária ele vai ser ponto alguma coisa o A1 aqui ele é responsável pela parte inteira mas olha desse lado de cá qual que é a parte inteira desse lado de cá? é 0 né? não tem uma parte inteira aqui porque é só 0.25 a parte inteira na verdade é 0 tudo bem? então quem tem que ser o A1 tem que ser o 0 tá? então o A1 tem que ser igual a 0 além disso essa parte que sobrou aqui que é a parte vamos dizer assim depois da vírgula tem que ser igual a esse cara aqui tá? então essa parte aqui ó é o que tá aqui tem que ser igual ao 0.25 né? porque o A1 vai ser 0 tudo bem? mas legal a gente já sabe quem é o A1 certo? a gente sabe quem é o A1 e além disso a gente tem essa igualdade agora a gente tem essa igualdade aqui e aí de novo a gente aplica a mesma ideia ó tá vendo que tá aqui ó o A2 vezes 2 elevado a menos 1 se eu multiplicar isso aqui tudo por 2 esse 2 elevado a menos 1 vai sumir só vai ficar o A2 né? então se você aplica de novo multiplica isso aqui por 2 então 0.25 vai virar 0.5 isso aqui vai ser igual ao A2 mais o A3 tá 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 mais o resto de novo ó o A2 é o que? vai representar a parte inteira desse lado da igualdade só que a parte inteira aqui é desse lado da igualdade aqui é 0 logo o A2 é 0 certo? então o A2 é 0 e além disso se o A2 aqui é 0 né? então vai ficar 0.5 igual a 3 vezes 2 elevado a menos 1 mais o resto tá então ó perceba que a gente tem um A1 e agora a gente tem um A2 legal e a gente tem essa igualdade que tá aqui continua mais uma vez multiplica por 2 se eu multiplicar por 2 agora aqui vai virar 1 é igual a 3 tá? porque o 2 elevado a menos 1 multiplicado por 2 some vai ficar só o A3 mais um resto que vai sobrar aqui e agora mudou porque a parte inteira que tá desse lado aqui é 1 a parte inteira desse lado aqui da igualdade é o A3 logo o A3 é igual a 1 certo? além disso a parte que é vamos dizer assim a fracionária né? depois da vírgula é igual a 0 porque aqui já não tem uma parte fracionária tá? então o A3 igual a 1 e acabou então a sequência é A3 A2 e A1 então vai ser 0 0 0 0 e 1 tá? então a representação do número 0.125 na base binária vai ser o 0 ponto padrão aí vai ser 0 né? 0 o A2 é 0 0 e por fim o A3 é 1 1 tudo bem? então essa é a representação do número 0.125 na base binária tudo bem? e aí eu deixo para vocês um exercício de como um exercício que é para escrever qual que é o algoritmo para você converter então o número decimal né? depois da vírgula de decimal para binária tudo bem? que é usando essa ideia que a gente fez acabou de fazer aqui no exemplo real tá? então tudo que a gente fez agora né? então o que a gente está fazendo aqui tudo que a gente fez agora vocês podem entender que o que a gente está fazendo é meio que trabalhando como um tradutor tá? a gente está entendendo como é essa tradução o que as medidas que vocês vão tomar as observações que vocês vão obter no caso numérico né? são medidas na base decimal tudo bem? são medidas na base decimal a gente faz medida de metro de peso tudo na base decimal quando você coloca no computador o que o computador vai ter que fazer? ele vai ter que traduzir como é que ele faz essa tradução? a tradução que ele faz é o que a gente viu aqui tudo bem? então por exemplo a gente viu bastante a parte do número decimal tanto inteiro quanto o fracionário né? os números depois da vírgula a gente viu como é que faz o processo para transformar esse número decimais decimais em números em representações binárias tudo bem? tá então agora a gente está sabendo como é que faz para passar da nossa linguagem né? usando os números decimais para a linguagem em teoria do computador que é no sistema binário tudo bem? tá e o que que isso tem a ver com aquele problema que a gente viu lá no começo da aula? o problema que já vai ficar claro espero que já fique claro porque que dá aquele problema que é nesse seguinte exemplo pega o número 0.1 tá? o 0.1 é um conhecido nosso que era aquele justamente era o número que aparecia lá no problema que eu mostrei lá no começo da aula era o 0.1 tá legal 0.1 tá na base decimal vamos converter esse 0.1 na base binária ou seja vamos ver como é que o computador vai entender quem é 0.1 tá? vamos traduzir na base binária então lembra como é que era o processo então 0.1 você tem que escrever como 1 a 1 vezes 2 elevado a menos 1 mais a 2 elevado a 2 e a menos 2 e assim por diante tá? porque você quer encontrar a representação do do 0.1 então lembra é alguma coisa 0.1 a 2 a 3 a 4 e assim por diante tá? e aí tem que satisfazer isso então usando a nossa regrinha é assim se você encontrar o a 1 a 2 a 3 a 4 que satisfaz então tem que satisfazer isso o 0.1 tem que ser igual a 1 multiplicado por 2 elevado a menos 1 mais a 2 elevado a 2 a menos 2 e assim sucessivamente qual que era a regrinha? multiplica todo mundo por 2 então vai aqui para a linha de baixo então 0.1 vai virar 0.2 aqui vai ficar só o a 1 mais o a 2 elevado a 2 a menos 1 e assim e o resto tá? o que você vai concluir aqui? bom o a 1 é a parte inteira como a parte inteira aqui é 0 o a 1 é 0 tudo bem? encontramos quem é o a 1 legal continua multiplica todo mundo por 2 0.2 vai virar 0.4 o a 1 aqui já foi porque a gente já sabe que ele é 0 então aqui só vai ficar o a 2 mais o a 3 tá, 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 tá o a 2 de novo a 2 é a parte inteira a parte inteira que está aqui é 0 logo o a 2 é 0 continua 0.4 vai virar 0.8 o a 2 a gente já sabe que é 0 o a 3 vai virar o que? só vai ficar o a 3 sozinho vai ficar o a 3 mais o a 4 mais 2 elevado a menos 1 e o resto de novo a 3 é a parte inteira a parte inteira aqui é 0 logo a 3 é igual a 0 continua multiplica todo mundo por 2 0.8 agora vai virar 1.6 1.6 vai ser igual a quem? o a 3 sabe que dá 0 aqui vai ficar só o a 4 né a 4 mais a 5 22 elevado a menos 1 mais o resto aqui é diferente o a 4 é responsável pela parte inteira qual que é a parte inteira aqui? é 1 então o a 4 é 1 certo? além disso esse restante que sobrou aqui é responsável pela parte depois da vírgula a parte depois da vírgula é 0.6 então 0.6 tem que ser igual a esse resto que está aqui tudo bem? então aqui só teve uma diferença assim uma diferença em relação ao exemplo anterior né agora vai para o 0.6 tem que ser igual a parte que é responsável depois da vírgula tudo bem? bom, mas a gente continua 0.6 tem que ser igual a isso você multiplica por 2 agora 0.6 vira 1.2 1.2 tem que ser igual a 5 mais a 6 e mais o resto bom, de novo a 5 é a parte inteira a parte inteira aqui é 1 logo a 5 é igual tudo bem? e além disso o 0.2 tem que ser igual a outra parte que é responsável pela parte fracionária né então 0.2 tem que ser igual a 6 vezes 2 elevado a menos 1 mais o resto tá o legal aqui é o seguinte essa linha 8 aqui se você olhar ela na verdade ficou parecida com a linha 2 né porque o A1 aqui é 0 né então tá assim 0.2 igual a 2 vezes 2 elevado a menos 1 mais o resto aqui embaixo tá assim 0.2 igual a 6 vezes 2 elevado a menos 1 mais o resto então observa que a linha 8 ficou parecida com a linha 2 a diferença é que aqui tem um A2 e aqui o A6 se você aplicar o mesmo processo né se você ir pra linha 3 4, 5, 6 aqui isso aqui vai replicar de forma semelhante de tal forma que na verdade o A6 vai ser igual ao A2 que é 0 e aí você vai continuar o A7 vai ser igual ao A3 o A8 vai ser igual ao A4 e assim sucessivamente até que de novo aqui embaixo se você continuar vai aparecer de novo 0.2 tudo bem? o que eu tô dizendo é que o A6 vai ser o A2 o A7 o A3 o A8 igual a A4 o A9 igual a 5 mas lá depois de se repetir esse espaço na linha aqui de baixo vai aparecer de novo que o A10 vai ser igual a 2 o que eu tô falando? que nesse caso aqui você vai ficar repetindo esse processo e ele não vai terminar nunca tudo bem? porque ele não vai terminar nunca? porque tem uma parte aqui tem uma parte da sequência que vai sempre ficar repetindo então vai ficar assim 0.00011 e vai repetir esse 0.011 aí vai ficar 0.011 depois 0.011 depois 0.011 0.011 e assim vai repetir infinitamente tudo bem? tudo bem? então o que tá aqui então já fica sacada que é assim 0.1 na representação decimal é o 0.1 a representação é infinita tudo bem? é infinito se você tentar pegar a representação do número 0.1 na base binária a representação dele é infinita tudo bem? porque a representação assim é 0.00011 depois 0011 0011 0011 e assim sucessivamente então a representação do número 0.1 na base binária ela é infinita tudo bem? e é justamente aí que nasce o problema por quê? por quê? então a representação do 0.1 na base binária ela é infinita qual que é o problema qual que é o problema disso? o computador ele tem ele tem ele tem uma limitação que é uma limitação de memória então ele não pode ele não pode guardar um objeto que tem um tamanho infinito mais especificamente ele não pode guardar o número representação de um número na forma binária que seja infinito tudo bem? não dá pra guardar um número infinito porque porque a memória a memória do computador seja o mais mais tem o maior número de memória possível vai ser infinito então ele não vai conseguir guardar tudo bem? e o que que está acontecendo? bom, ele não consegue guardar então ele vai ter um monte de casas aqui que vai repetir o que o computador vai ter que fazer? vai ter que cortar em algum ponto fala assim olha eu só consigo guardar até um certo número até uma certa casa a representação do número 0.1 o que que isso vai acontecer? que quando você faz um corte na representação já não é mais a representação do número 0.1 vai ser o número que é próximo do 0.1 mas não é mais o 0.1 tudo bem? tudo bem? e aí que ocorre o erro porque 0.1 na nossa linguagem que a gente sabe que é 0.1 você passou no computador o computador não vai conseguir entender o 0.1 ele vai entender um número que é próximo de 0.1 mas não é o 0.1 tá? porque o 0.1 tem representação infinita ele vai ter que parar em algum ponto tá? quando ele para em algum ponto ele faz um truncamento um arredonamento que você vai obter você vai obter que essa representação desse número quando você para num ponto aqui quando você para num ponto ele já não é mais a representação do 0.1 mas ele continua sendo um número que é próximo mas não é o mesmo tudo bem? e aí que nasce o erro tudo bem? e aí que nasce aquele erro que a gente viu lá no começo da aula por quê? aqui eu estou colocando o jeito que a gente escreve aqui é o jeito que a gente entende no formato decimal que é 0.1 0.1 0.1 quando você digita o 0.1 e joga isso para dentro do computador ele vai converter isso né ele tenta converter esse 0.1 para a representação binária só que ele olha a representação binária a representação binária dele é infinita aí ele fala isso aí não é possível então ele só vai poder guardar um pedaço dessa representação infinita quando ele faz esse pedaço já não é mais o 0.1 vai ser o número que é próximo do 0.1 mas não é o 0.1 por isso que acaba dando esses erros tanto é que se você fizer essa soma aqui você fazer essa soma você vai ver que dá um número que é próximo do 0.3 só que você vai ver que lá na última casa aparece um 4 aqui ó então é 0.3 0.000 e aparece um 4 por quê? o número que ele guardou como sendo 0.1 não é o 0.1 mas é o número próximo 0.1 mas vai ter o erro e o erro se propaga quando você soma você fez 3 você somou ele 3 vezes então de certa forma né isso vamos ver mais na próxima aula o erro foi multiplicado por 3 aí ele vai aparecer aqui ó nessa casa aqui como sendo o número 4 tá você vê que não é aqui essa soma não tá dando 0.3 tá dando um número muito próximo do 0.3 mas não é igual ao 0.3 né porque ele vai ter aqui na última casa como sendo o 4 tudo bem tudo bem então é a origem desse erro aqui é por isso porque o número que na nossa linguagem né no sistema decimal tem uma representação finita que é o 0.1 quando você joga isso pra uma representação binária tem representação infinita bom se tem representação infinita o computador não vai entender não tem jeito não vai entender ele vai fazer o que ele vai pegar e parar em algum ponto né por exemplo ele podia parar aqui ó pode parar aqui no 0.0011 quando ele para aqui isso aqui não é a representação do número 0.1 mais tá porque você só está pegando o número finito tá mas é o número próximo mas essa proximidade né nessa proximidade vai ter o erro esse erro que faz com que apareça esse tipo de problema tá o que vamos ver na aula na próxima aula continuar aqui com o erro que é assim apesar de ocorrer esse tipo de erro que acontece que cada computador ele vai trabalhar numa configuração específica né então por exemplo né falando de forma bem resumida cada computador ele vai ele vai considerar a gente vai ter a informação de quantas casas ele vai considerar no máximo e que tipo de corte ele faz né se ele faz um corte para o arredondamento ou para o truncamento tudo bem isso é o que a gente vai ver na próxima aula tudo bem bom o que eu tinha para passar na aula de hoje era isso alguém tem alguma pergunta alguma pergunta alguma dúvida bom vou aqui interromper a gravação o que eu tinha